A Rita, as duas, vamos ser honestas, estamos as duas ainda afetadas, não sei se vocês sabem, isto é um segredo aqui para vocês, gostam de internet, gostam de internet, nós gravamos o episódio anterior, no mesmo dia em que gravamos este, e acabámos de fazer o episódio anterior, lançaram-nos uma maldição, um senhor por telefone, e nós não estamos a gozar, é óbvio que nós somos pessoas racionais, mas isto mexe com o meu intestino, já estou a sentir aqui a borbulhar. Com o estômago, ele disse que nada de bom vai acontecer, é uma coisa assim. Atenção à vossa vida, atenção à vossa vida, com esta voz, atenção à vossa vida, que é assim que falam as pessoas que amaldiçam as outras. Não acho fixe também, um astrólogo, só por nós dizermos, é que ainda por cima fomos honestos, olha, é para participar no podcast e queríamos saber do Mercúrio Retórico, e ele... Sabe-se o que é que eu acho? Eu acho que devíamos culpar sim todos os nossos colegas humoristas, que ao longo dos anos espalharam o mau nome do humor, ao ligar para astronautas e astrónomos e astrolopitecos, e fazerem pouco deles, porque agora não se pode ter uma conversa em condições com o professor Samba. E olha, eu digo-te uma coisa, agora tudo mal que me vai acontecer, eu vou culpar o setor. Hoje tens de pagar o IVA, e é de quem? Foi o setor Samba. Setor Samba. Bem, vamos começar? Vá, temos de tirar fácil. Não é fácil de sacudir. Olha, sabes que a música da Ivete é sobre isto. Vem sacudir, vem dar bala. Quer dizer, essa? Quando o meu amor dançar, explode o coração, é muita emoção no ar. Como é que se chama a senhora, a irmã do Salvador Sobral? A Luísa Sobral. Que vai muito aqui também. Não. Luísa, papi, papi. Ah, Chico. Ah, Chico. Onde te vou? É assim? Um mash-up de Shakira com Luísa Sobral. Não, dá para fazer Luísa Sobral, Cláudia Pascoal. E, depois, Shakira. A segrede. Como é que é a música, como é que é a primeira da Shakira que eu sei fazer? A primeira da Shakira. Mas é muito bonita, eu adoro as vozes. Como é que é? Adoro a Cláudia Pascoal e a Luísa Sobral. Primeira da Shakira. Como é que é a primeira da Shakira, daquelas dos cavalos? Can't you see? I'm not your feet. Esta é a minha parte. Can't you see? I'm not my knee. Boa, mas posso fazer eu? I'm not your feet. Olha, fica esta hoje. O que é que achas? Não, não. Banana papaya. Nós temos... Não, não. Temos Natalia Bruglia em Bruglia e vamos cantá-la. Parece o nome de um bolo à pressa. Queres o quê? Queres em Bruglia? Lá vai em Bruglia. Lá vai para a tua bebida de guardões. Está bem. Banana papaya. 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 Sabes que o original do é da Natalia Bruglia? É do Mike Davis. E sabias que... Sim, é do Mike Davis. E também... Sabes que o Mike Davis depois perdeu o dinheiro todo da indústria discográfica e começou a fazer camisolas para o Unas. E sabes que este videoclipe foi feito pela Remax. Não, não falamos muito. Achas? Claro. Porque ela estava... A tirar as caixas todas e a procura de um apartamento. Foi pela Xerox que, by the way, quem não souber como é que há de chamar à sua própria passarinha, eu acho que vou lavar a Xerox é ótimo. Pois já existe aquela... Xerox pode ser. Ainda por cima é um anacronismo. Ao contrário... Xerox, chorex. Não é igual. Quase. Quase. Que goste de ir. I'm a love of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed. Sabes uma coisa? Que eu vi o documentário recentemente de Framing Britney. Ah, pensava que era da Natalia Bruglia. Imagina que havia alguém em 2021 a dizer assim. Ela está viva. Essa é a primeira. Ela era muito linda. Ela sempre foi. Sabes que eu confundo agora tu a pensar. A Natalia Bruglia não é uma pré... Nelly Furtado. Não. Eu percebo isso. Sim. O que eu acho é que ela é muito parecida com a irmã da Kelly Minogue. A Danny Minogue. Olha. Não é uma merda seres a Danny. Na, 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 I just can't get you out of my head. Olha, hoje vamos falar dos limites da discussão. Ou das discussões. Como é que tu preferes? No plural. Vamos falar dos limites das discussões, mas no fundo... Não sai à noite. Nunca sei isto. Não venhas agora dizer. Ai, que saudade de sair à noite. Nunca sei isto. Can't you see? Joana, mas e há tempo não? Muito tempo. Eu acho-me a graça. Esta gaja, se um dia vem dizer que está farta de ser objectificada, eu mato-a. A Kelly Minogue. Olha, só faltava mostrar-lhe a Xerox. Porque os vídeos dela dão bué pau. Não dão, não. Desculpa lá. Rita. Desculpa. Passa na banheira com o Robbie Williams ou o Robin Williams. Esse era o Nicole Kidman? Não é, caralho. Ou era? Pois é. Eu adoro a Nicole Kidman. Adoro a Nicole Kidman. Já chega. Isto é para o nosso target. Nosso target gosta disto. Não sei o que é que eu estou falando. Bom, não interessa. Hoje vamos fazer o quê? Limite as discussões. Qual é a homenagem que nós queremos fazer ao limite das discussões? Então é assim. Então é assim. Eu sou uma daquelas máquinas de merda. Põe lá uma moeda. Põe lá uma moeda. Controla tu. E depois tu não pões moeda e a casa faz. Eu sei lá. Eu gostava mais quando tu estavas no submarino. Assim parece mesmo que vai. Mas o que é que nós temos aqui? O livro da Joana. As pessoas dizem que aparece a Filomena nesta capa. Olha, não é? A Filomena cautela. Só que há uma diferença entre nós as duas. Há outra Filomena conhecida, não é? A questão que as pessoas reparam no Filomena cautela. É em mim. Não. Tanta merda que escrevi para ser lido por... Enfim. Olha, podemos só fazer os programas assim. Tipo a conversa de... Epá, foi. Olha, canta merda. E a maldição? Não, não queremos saber da maldição. Pô, senhora. Bom, não interessa. Não é assim, mas eu gostava que ligássemos hoje a outro astrólogo. Eu ligo ao mesmo e vou mandá-lo. Não, não, não. Para um, caralho, o coelho nem sabe. Nós precisamos de ligar a alguém que nos eixe bem. Bora ligar a Áurea. Eu acho que a Áurea tem a área de ser uma bruxa branca. Por isso é que ela não é sempre descalça. Porque ela sabe que pode andar descalça. Porque sabe que ninguém lhe põe merda nos pés. Agora não deve andar descalça. Ok, não dá. Porquê? Fez cirurgias? E ela tirou os pés. Esta cirurgia estética está a ir longe demais. Está a ir longe demais. Olha, já adoro. Eu só preciso pousar assim. Como é que é as músicas dela? Porquê que eu preciso? Como é que é? Scratch my band. Pô, acho que é que há de coçar mais, não é? Bom, homenagem do programa de hoje no Limite as Discussões. É melhor para as massagens também. É. Sim. Olha, não estalam os dedos. Odeio quando me estalam os dedos nas massagens. Odeio. Não sei. Quando põem lá. Não estalam. Não faço massagens. Porquê? Não aceito as parcerias. Não, eu também posso pagar 25 euros. Isto é uma grande discussão. É assim, é só para 25 euros uma massagem? Boa, não. Por 25 euros tens uma... Tu pensaste que era 20 euros o teu... Por acaso essa é melhor todas. A Karina dá uma pena a massagem. É 20 euros, não? É 20 euros porque é para mim. A Karina que é a nossa... Não, não, não. A Karina... Também dava boas molhas. As massagens que nós recebíamos eram essas. Pois eram. Olha, qual é que é o mais... Saudosos pilares. Ninguém quer saber dessa merda. Também. Qual é que é a homenagem das discussões que nós queremos fazer? Eu sei lá! Seu? Sei, sei. Diz lá. Diz tu. Ah, não. Diz tu. Perdigotos. Perdigotos. Porquê? Porque as pessoas quando escutem... E eu tenho uma história para contar sobre isso. Conta. Tinha uma professora de fisicoquímica no colégio. Ai, Joana, vá lá. É colégio privado, já sabemos. No colégio. Que tinha duas alcunhas. A primeira era a bafosa. Porque pá, tinha um bafo. Eu não vos sei explicar. Eu acho que ela fazia experiências na boca para depois ir para a aula. Ah, o que acontece? As experiências na boca. Juntarmos um átomo de merda com um átomo de whisky. Olha, dá isto. Toma em todos. Portanto, era a bafosa. Ai. E as pessoas diziam. Ah, que aula é que vamos ter agora? Vamos ter aula com a bafosa. Pá, que horror. As crianças são horríveis. Pois são. Não diz mais o nome. Nem o que ela dá. Nem sabia o que era a aula dela. O nome dela. Não interessa. Era a Brigitte Bardot. Agora é que me veio aqui a cabeça. E depois chamávamos-lhe o guarda-chuvinha. Porque nós perdíamos quando... Às vezes tínhamos de mudar de sala. E quando perdíamos apostas tínhamos de ficar na aula da frente da bafosa para levar com os perdigotos. Então era como se fosse uma espécie de matrix. E a pessoa que estava à frente... E se faz-te lembrar os perdigotos. Porque eu estava a pensar que nós tínhamos de falar da nossa primeira discussão. Eu posso falar... Da nossa primeira? Não. Não da nossa. Mas temos uma. Mas vou-te a falar de outra que nós tivemos com as negras pequeninas. Diz, 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 diz. A primeira discussão que eu tive, ao menos que eu me lembro de ficar arreliada com alguma coisa. Sim. Com alguma colega. Foi na minha escola, na minha turma, na primeira classe, ou na segunda, não sei bem, em que me roubaram um mapa de Portugal. Aquele plastificado, sabes? Não. O Bada Bonito, com os rios. Não. Tinha o nome dos rios todos. Que é um mapa, não é, Rita? Foda-se. Não, era um mapa. Imagina um mapa plastificado. Não, era um mapa. Não vou ter nomes de rios todos. Mas que ainda me lembro do cheiro dele. Do mapa de Portugal. Pensei que eu ia ser do mapa de Portugal. O que é que acontece? Roubaram-me o mapa. Certo. E eu depois fui ver o mapa. Ah. Numa, na carteira da minha colega, onde estava o meu nome, tinha corretor. Mas eu nem precisava de ver. Que vaca. Sabes quando uma pessoa gosta tanto de alguma coisa, não sabia que gostava tanto daquele mapa, que tu conheces as dobras todas. Sei. Antigamente passados, os tédios não eram compensados com redes sociais, não é? Certo, certo. Era só olhar para coisas. Sim. E desculpa. Pronto, conhecia o mapa com o mapa muito mínimo. Pronto, e estava lá o corretor. Estava o corretor e eu disse assim. Elas eram gêmeas. E são hoje também. Continuou. E ainda tem o mapa. Eu disse assim, olha, esse mapa é meu. E ela, não, não é, não, não é. E eu, é, 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 que eu sei bem. E tem, por acaso, estou a notar, anota aqui o teu nome. E eu, porque tem corretor em cima. E o que fizeste? Disse à professora. Tem de ser. Não, meu. Tanto Shiba. Roubaram o meu. Shiba. Isso é horrível. Quando se diz aos professores. Olha, logo tu, logo tu. Agora vais falar dessa cena também. E, entretanto, a professora foi lá a ver com a sua unha, a minha professora, que é uma grande artista plástica hoje em dia. E é a Filipe Assamed. Então, Marco, tudo bem? Não assumas o Marco. Porquê? Já que é o nosso... Cuidado, estou a brincar. Estão a brincar. Ele está muito bem. Está tudo bem na vida. Portanto, finalmente, parece que está tudo a andar. Anda muito feliz. E nota-se também, o Marco está mais leve, está mais feliz. Mais leve não é bom para o Marco. Está mais... Pois é. Olha, então chegou lá com a unha. E a Conceição, que adora aquela pessoa ainda hoje, nos amos bem. Anda, caralho. A raspar com a unha. Rita Mendes. E depois a professora olhou para uma das gêmeas. Eu olhei também para a gêmea. Eu gosto muito delas. Atenção, gosto muito delas. Não vou dizer o nome. Também quantas gêmeas haverá na... Na poça, diria. Como é que se chama a terra? Figueira da Foz. Não era. Figueira. Não era na Figueira. Tu moras numa aldeia... Agora, mudei-me aos 14. Eu nasci na Figueira da Foz, perto dos bombeiros voluntários. Na rua de Moçambique. 17. Não. O que interessa? Não está lá ninguém? Olha, eu morei já na rua do Parque, lá 85, 86, quarto de Enna, em Fitares. Isso é muito rápido da tua morada. Não, não diga. Não, não é. Não é agora. Não é agora. Sim, não tem jeito nenhum. Porquê que é? Mas é a morada antiga. Estás a ver? É uma cumpra do outro caso. Já estamos a dizer morada. Oh meu Deus, pois é. Posso dizer ou não? O qual? A minha primeira discussão. Ah, sim. Não tem nada a ver com a minha personalidade. Foi assim. Já te contei, não já? Quando alguém diz que não tem nada a ver com a sua personalidade. Que é assim. Estávamos a fazer um trabalho de grupo. Acho que era para matemática. E então foram lá para casa, no condomínio onde eu morava. Foram várias colegas meus. E nós estávamos a fazer o trabalho. Eu estava a fazer o trabalho. Comprei a cartolina, imprimimos coisas na minha impressora, com as minhas folhas, usámos o meu Word, o meu Creative Writer da Microsoft. E o teu Creative Skill também, não é? E o meu Creative Skill. Eu lá pus toda a gente a trabalhar e não sei o quê. Pronto. Quando foi a altura de assinar o trabalho, o Sérgio... O Sérgio... Que não tem outro nome. Que na primeira reunião nem se deu ao trabalho por o culá em casa. Também não comeu pão. Mas nem se deu ao trabalho por o culá em casa. Na primeira reunião. Na segunda, teve lá todo lampeiro. A dizer graçolos. Não sei o quê. Ele queria assinar o trabalho. Isto no quinto ano. E como é que ainda o ojo de chateia, meu Deus? Como é que ainda o ojo de chateia? Não é um trabalho de grupo. Não é para ficar a mamar. Depende dos trabalhos de grupo. Mas para a escola, não é para ficar a mamar e depois assinar o trabalho. Joana Freire chega ao colégio no dia a seguir assim. Professora. Qual era a professora? Também se chamava. Era a vermelha. Por acaso também era a Freire. Ela sabe quem é. Por acaso também era. Chegava assim. Professora. Atenção. Que neste trabalho vai aqui o nome Sérgio e blá blá blá. Mas ele não fez um caralho. Foi mesmo assim. É que nem há cá meias medidas. Só o professor. Ele não fez um caralho. No quinto ano. Dizem assim. Olha o Sérgio. Você já sabe como é que é o Sérgio. Ele é mau aluno. E ele também não fez o trabalho. Portanto. Ele que não vá aqui mamar o meu suficiente. Que eu era a grande cabra. E na altura. Mas só tinha suficientes. Era uma merda. Estás a ver? Ele não fez o trabalho. Mas atenção. Tens um satisfaz pequeno. Mas ele passou de ano. Ele está na Rússia agora. Agora. Repai. É sempre assim. Ele já está vacinado. Repara. A sério? Está vacinado. Tem uma esposa lindíssima. Nem sabes que está vacinado. Falares com ele. Eu te falo com ele. Porque ele por acaso no WhatsApp de grupo participa. Estás a ver? Agora se eu mandasse uma foto de uma cartolina. Tu tens um grupo com os teus colegas da primeira classe. E são todos fascistas agora. Não. Só da primeira classe. São da colegas. Há uma que ficou fascista de nada. Estranha. É um colegio privado. Mas nem era. Ela era fixa e tinha erva. Não é nenhum preconceito. Tipo. Eu já percebi uma coisa. Não percebo muito política. Mas já percebi. Malta mesmo de esquerda tem erva. Ela tinha erva e é boé fascizoide. Nem toda a gente. Percebes? Pois olha. Isso é estranho. E olha. Ele está na Rússia. Não é agora? Está na Rússia. Está bem. Tipo. Faz boi merda. Sabes que por acaso a vacina russa tem tido bons resultados. Não se pode beber vodka durante 40 dias. Nem com a mão esquerda. Nem com a mão esquerda. Hã? Ficas sem. Ficas sem. Por causa de frio. Nem é por causa da vacina. Certo. Olha. Limite máximo da discussão. Nós chegámos aqui à conclusão. Que por acaso já me aconteceu algumas vezes na minha vida. À minha frente. Que é. Eu tenho aqui. Não sei. Ah é este. Eu tenho os meus apontamentos. Que eu não lês. Por acaso esta vez não desenhaste uma serpente. Nós às vezes temos reuniões as duas para falarmos do tema. Eu não. E depois no final a Rita presenteia-me. Não com apontamentos. Mas com uma ilustração de merda. Não. Por acaso tens bastante jeito. Só que nem sequer tem nada a ver com o tema. Às vezes é um bifo de alcatra. Outras vezes é uma serpente. Um bocadinho de gosma do oeste. A Rita consegue. Nunca. Nunca desenhei de gosma. Vá. Dianne. Sim. Conta lá. O limite máximo da discussão. Ah ok. Pois é. Mais cima. É o quê? Da discussão é fazer as malas. Pá. Acabou. Isto. É quando já não há discussão. É quando. Pá. Acabou. É quando a discussão já aconteceu. Já está feita a mala. Vamos. Bora para o Ibis. Olha. Eu não percebo. Bem. Mas pronto. Eu moro ao pé de um Ibis. Eu nunca me chateei assim. Eu moro ao pé de um Ibis. E aquilo muda demasiado de preço. Ou mudam as camas. E eu percebo. Olha. Hoje fizemos umas camas mais baratas. E portanto em vez de 49 cobramos 40. Ou então não percebo o que é que se passa ali. Porque há dias em que é 30. Há outros dias em que é 50. Eu quero saber qual é a melhor altura para foder. Pera lá. E tu vês pessoas a entrar no Ibis assim a meio da noite? Não. Porque eu não estou na rua a essa hora. Não. Mas da janela. Não. Não. Mas se morasse em frente ao Ibis tomava nota. E fazia o Instagram dos rodelhões de autostrada. Sabes que existem hotéis para malta que trai? Tenho. Pode não ser. Em que tu entras diretamente com o carro. Pode não ser para trair só. Já ouvi dizer. Pode ser para trair só. Pode ser malta que queira estar com profissionais do sexo fora dos estabelecimentos de sexo. Claro. Temos de falar também de todos com respeito. Rita. Eu estou falando de toda a gente. E ou pessoas que queiram apimentar a relação e apanhar semano de outras pessoas nesses hotéis. Não. Por acaso. Sabes que temos de falar de todos com respeito. Eu tenho uma amiga. Que é dona de um desses hotéis. Ah. E ela vê. Ela vê tudo. E ela vê a malta. E aponta. Vê a malta que anda e sai. E não só. Tem um documento com os nomes. Sabe o nome é que lá está? Sei. Pablo Picasso. Pá. Estava na cara. Ele e a Rego. A Paula Rego. Oh Rita. Eu adoro a Paula Rego. Recomeçar esta porra toda. Não. É mentira. Como é óbvio. Sabes seu nome Paula Rego já é posicionamento. Eu adoro a Paula Rego. Não está para conversar. O que é que gostas? Gostas de internet. Olha. Devíamos ligar à Paula Rego. Bora. Tenho aqui o número por acaso. Falei dela no outro dia por causa de uma receita de barrasco. É a minha artista portuguesa favorita. Sem dúvida. A minha Ariana. Olha. Peraí. Temos o limite mínimo. O limite mínimo. Isto é uma merda que me enerva profundamente. Por vários motivos. A minha filha. Tu querias muito falar deste tema já. A minha filha é dotada de demasiada autoconfiança. Por acaso é. Sim. Demasiada. Ela pensa que controla o vento. Isso também eu pensava. E o mar. E vou dizer já. Não. Tu disseste que ela não controla. Vai dar jeito agora com uma cuba que eu controlo o vento. Tu disseste que ela não controla o mar. Controla o vento. Coiseira. Tu controla-se ao vento. Não é eu. A pessoa não pode dizer que sim a tudo. Claro. Tem de substituir as coisas. E então ela tem tanta autoconfiança. Que ela diz. Mãe dá-me a caneta azul. E eu dou uma caneta assim desta cor. E ela diz. Isso é roxo. E eu digo. Não Irã. Isto é azul. Ela diz. Não é roxo. E eu. Sabes que é azul. Para mim não é. Eu. Mas é azul. Mas não me podes estar a dizer que a minha opinião tem de ser a tua. E eu. Oh meu Deus. Tu criaste uma menina. Não. Não. Isto é azul. Mas não é mãe. Porque se fosse azul eu saberia que era azul. Porque eu sei o que é azul. E eu. Olha Rita. Sim. Eu sei a primeira. Então olha. Toma um roxo. Toma um azul. E fote para aí. E fote para aí. Pronto. Eu odeio discussão isto. Diz uma coisa. Achas que as outras pessoas reparam que a Irene é a tua filha? Tipo. Imagina. Quando ela vai para outras pessoas. Quando ela vai. Quando vai. Olha. Quando vai para o Alto São João. Para o Lumiar. Eu tenho medo de falar do... Isto é estrotinete. Eu nunca sei onde é que ela está. Não. Porque quando fala do teu... Quando vai para a casa do... Sim. Do pai dela. Do pai dela. Foda-se. Sim. Depois diz assim. Olha. Joana. Se calhar. Está muito Joana aqui. Não dizem nada. Por acaso ele já me disse uma coisa muito engraçada. Que diz. Por acaso não tenho a certeza se ele disse isto ou sou eu que estou a inventar. Ótimo. Quando é assim é ótimo. E se ainda bem que ela saiu... Não me lembro. Tenho medo de estar aqui a... Ainda bem que ela saiu a ti. De ti. De ti. Eu acho que muito foi isto. Ainda bem que ela saiu a ti. Mas olha. Outra coisa. Sim. Vamos ao que importa. Eu nunca... Ouve. Eu já estive namorada. São cores. Tu achas estúpidas as pessoas discutindo por cores. Eu de facto não consigo arranjar um mínimo de discussão. Para mim não existe nem mínimo nem máximo. Isto... Porque tu és boé tudo logo. Não. Rita. Foda-se. Eu a discutir quando estou chateada. Eu adorava estar na TV e dizer assim. Rita. Não és? Olha. Tipo Big Brother. Não discutes por tudo e por nada com a mesma intensidade? Não. Vamos ver então estas imagens que temos preparadas sobre a Rita Camarneiro na casa. E entravam. E estávam. Como assim isto é relva? Isto não é relva? Isto não é um canto? Um oboe? Olha. Por acaso. Por falar nisso. Nós até podemos dizer. Numa discussão que nós tivemos grande. Sem dizer nomes. Já falamos sobre isso. Quanto foram boé machistas connosco e nós mandámos para o caralho. Não vamos dar outra vez clout. É essa malta. Sabes a quem é que nós podíamos ligar? A Teresa Guilherme. Olha. Também acho ótimo. Exatamente. Big Brother. Não é. Olha. Espera aí. Ela mandou uma mensagem. Vou ouvir primeiro. Espera aí. Fala. Ah, desculpa. É que eu também estou ouvindo. Estou curiosa. A Teresa Guilherme está provavelmente cheia de trabalho. Ela trata também do guião do Big Brother. Atenção. Não é só a parecer. Ah, olha. Vamos consegui-la. Ah, é? Sim. Só que a Teresa estava a dizer... Ah, vamos vir a ligar a Teresa Guilherme. Vamos. Mas vamos dar-lhe aqui um bocadinho. Porque a Teresa, pronto, obviamente que não estava à espera desta entrevista e, portanto... Olha, e eu acho que ela possui das boas energias. Ah, temos que falar disso. Porque a Teresa adora videntes e coisas do género. E ela ouvi dizer que ela tomava muitas decisões só depois de ir a uma vidente. Sério? Também não podemos propagar isso como se fosse uma coisa boa. É assim. Estás a ver? Por isso é que vai querer um chouriço quando chegares a casa do quarto andar. Ah, não. O melhor é não acreditar. O melhor é, se for um chouriço, aqueles para pôr debaixo da porta não há problema. Pois não. São levezinhos. Olha, vou ligar a Teresa. A Teresa. Olha, falas tu que eu tenho bem vergonha. Eu também. Ela para mim é um ídolo. Aqui ainda por cima, eu mandei-lhe uma última mensagem tão rasca da última vez. Ah, se alguma vez precisar de alguma coisa, diga. Como se ela quiser saber. Preciso, Joana. Preciso que me vás limpar a casa já. E tu ias. Se calhar deixou o telefone na sala grande. Na sala grande. Na piscina. Eu gosto das pessoas que dizem piscina. O meu prêmio diz que é de Pinhal. Aliás, não sei se sabes, mas a minha família era dona de Pinhal. É dona do Pinhal. Eu era filha do entrecosto de Pinhal. Olha, ela agora não pode atender. Olha, mas tem um... Tem uma voz, não tem. Tem uma voz, não tem. Tem uma voz, não tem. Teresa, não posso atender. Eu sou a Teresa e eu não estou. Eu não estou para você. Olha, se você me dá uma mensagem, não tenho tempo para a mensagem. Sim, vá mamar na quinta pata do cavalo. Percebe? Bem, obrigada a Teresa. Mesmo se não conseguimos ligar, obrigada a Teresa Guilherme por seres tão querida. E por ser quem é? Não sei se devemos agradecer às pessoas por serem quem são. Também não tem outra opção, não é? É única. Quando dizemos assim, olha, gostamos da forma como tu és. Sabes uma coisa? Que nós temos uma discussão, nós as duas. Nós já tivemos algumas discussões. Nós já vamos ligar ao Hernani Carvalho, que já está a deixar a Rita nervosa. Eu acho que se nós pusermos o Hernani Carvalho a lançar uma macumba, ao setor samba. Não, mas ele como é de todo... Ele é toda judiciária. Sabes que a judiciária manda macumbas. Porque eles sacam cenas dos mágicos. Isto vai começar a tremer o olho amanhã e eu já sei como é que é. Já sei como é que é. Como é que é? Epá, não dá para... Imagina. Não. Não, imagina que nos acontece mesmo alguma coisa errada. Mas ao menos este programa finalmente tinha as visualizações que merece, sabes? Ia sair, tipo, na SIC, raparigas ligam para o setor samba. E depois... E caiu-lhes, tipo, o TST, o TST em cima. Eu acho que bater na madeira anula a maldição do setor. Eita, bora. Espera, aqui não. Aqui não por causa do som. Na madeira, Joana. Isto é pela dura. Não é pela dura. Olha, tu nem sabes se não estiveste na concepção do material do projeto. Olha, isto é madeira. Pronto. Já se fodeu. E agora benzemos, não é? Já não há macumbas. Liga lá o Hernani. Ah, espera aí. Nós já voltamos. Já ligamos o Hernani, mas primeiro vamos aqui falar de uma coisa que... Ah, pois é, pois é, pois é. Então andamos lavadas ou não andamos lavadas? Tive uma ideia para esta casa. Muita atenção. Nós temos aqui uma solução diária para a vossa higiene íntima. Chama-se Sojela. Vocês não lavem o vosso pipi com os mesmos produtos que lavam ou a casa ou o vosso corpo. Porque cada produto tem que ter a indicação certa para cada parte do corpo. Sojela dedica-se a pipis. Exatamente. Pronto. É um pipi. E este é o Sojela Ufresh. É uma solução de lavagem diária. E assim, mas já está no fim. Para uma mulher particularmente... E só usaste uma vez. Não, não. Exato. É um fogo. Mas caraças. Sabes que um mês é tudo? Sim. A mesma coisa. Não, é só uma vez que se lava, não. O quê? Por mês. Não. Estou que dizer que é todos os dias. É solução diária. É um pipi gigante. Eu sei, eu sei. Eu percebi. Pronto. Isto é indicado para adolescentes. Não é? Obviamente. Para mulheres jovens que permaneçam muito tempo fora de casa. Portanto, é para pessoas... Agora não é para ninguém. Sim. É para pessoas ativas que... Sim. Imagina que usam muito leggings. Sim. Mas isto também era o... Mas isto não era o... Opa, Rita. Tu andas a usar todos. Que és super fã da marca. E depois baralhas-te. Não é essa a questão. Meninas, ouça o que eu vou dizer. E essa é uma frescura... Dá uma frescura intensa. É isso que eu ia dizer. Isto não foi a marca que me pediu para dizer. Foi uma coisa que aconteceu. E confesso-vos que nem sei se devia estar a dizer isto. Mas aconteceu comigo. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Não estou a dizer que vai acontecer com toda a gente. Meu Deus. Espera aí. Diz lá. O primeiro vez que usei Sojela e o Fresh. Abri, pus e tal. Isto é à espera da frescura. À espera? Sim. Porque aquilo demora ainda um bocadinho. Estás a lavar. Não sentes logo a frescura. Depois tiras. Eu sinto logo. Eu não. Depois tiras. É como se abrisse a janela. Tiras a mão e aquilo de bem. E vai... Por acaso é fresquinho. Não é boi da fresquinho. Mas sabem o que é que o meu corpo associou a esta frescura? Não. Eu fico excitada. Eu fico excitada. Não estou a gozar. Quando senti isto, senti ali uma frescura tão grande nas zonas e não pus o frasco dentro de mim. Não ponham. Não ponham. Tenho uma fotografia em que estou. Não ponham. Mas senti uma frescura em todo o pipi. Não, é uma boa frescura. E algum latejamento por causa da frescura que me agradou bastante. Sabes o que é que pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Tu teres associado. Como não me tocava há muito tempo. Não, espera lá. Vamos só fechar este segmento para depois dizer o que é que é. Olha, sigam a Sojela nas redes sociais. E tem o Instagram bem giro. Epá, não é? O melhor da Sojela. Ah, já dissemos isto a semana passada. Mas nunca de mais. Não, mas por acaso é verdade. Sigam por cá conteúdos com zero... Como é que é? 100% à vontade. Zero preconceitos. 100% fresh. 100% fresh. Sem preconceitos. Fresh. E oiçam o que eu vos estou a dizer. Isto aconteceu mesmo. Eu estava a tomar banho, minha filha estava na sala. Pensei, deixa ela experimentar o produto para saber do que é que estou a falar, obviamente. E sei. E foi um bom banho. Foi um bom banho. Eu acho que o que aconteceu foi condicionamento. O que aconteceu foi condicionamento. Sojela. Teresa Guilherme está a ligar. Estou, Teresa? Deixa-me tirar a lista. Olá, Joana Gama, como está? Tudo bem? Claro, tem uma vida, obviamente. Teresa, se não se importa, eu vou pô-la em voz alta. E estamos em live on tape no nosso podcast. Pode ser? É só a voz, portanto, estamos todas aqui à vontade. Então vá, vamos a isto. Teresa, muito obrigada por ter atendido. Olá, estou aqui eu e os cães. Há aqui uma... Ao ver umas lada realas, eles manifestam-se. Está bem, ainda bem. Obrigada, Teresa. Teresa, eu sou sua fã. Não sei o que é que lhe diga. Estou muito envergonhada, mas vou tentar... Estou a sério, mas vou tentar ser profissional. E olha que é raro ela ficar envergonhada. Eu raramente fico envergonhada. Teresa, nós hoje estamos a falar... Você é muito fã do nosso programa, não é? Como é óbvio. Ah, então não. Está aí louca todos os dias. Tenha tempo para saber aquilo que se passa connosco. Olha, nós estamos a falar hoje dos limites das discussões. Nós abordamos muito o que é que é o limite máximo de um tema, o limite mínimo. É um ótimo formato, pronto. Muito criativo. E queremos saber, para a Teresa... A Teresa gosta de discutir, por exemplo? Não, eu detesto discutir. Já fui muito refilona a minha vida inteira. E pouco e pouco fui chegando à conclusão que era muita energia perdida, não é? Sim. E então decidi que pensar se as outras pessoas merecem a energia que eu estou a gastar. Oh, Teresa... O prazer de barcar a minha posição de achar que eu tinha razão, isso foi passando com o tempo. Porque a gente está à medida do tempo. Vai passando e vai racionalizando a vida. E é... Percebe-se que toda a gente tem o seu motivo. E toda a gente... Toda a gente tem o seu motivo. Toda a gente... As minhas... Meus queijos gostam de discutir. Truso aquela. Ainda bem que há queijo, porque se a Teresa estivesse a mandar-se a calar a si própria, seria só... E a ladrar, não é? Ou se fosse a Teresa a ladrar. Ia mandar-se a calar aqui, mais pequenina. Mas também... Mas é uma boa analogia. Eu mandava-me calar a mim própria, de facto, porque quando chegar à conclusão que toda a gente tem o seu motivo. Toda a gente tem a sua razão. E que há mais que uma razão sempre. Eu acho que eu tenho que ter razão a outra. A pessoa que eu estou a discutir também acha que tem razão. Portanto, chega a um ponto que já não vale a pena ir mais além. Então, e de uma... Nós queremos marcar a nossa... Posição, não é? Sim. O nosso argumento e não vale a pena o desperdício de energia. E acha que nesse sentido existe alguém que ganha uma discussão? Ou na verdade toda a gente fica a pensar exatamente como pensava antes? Ou existe sempre uma margem de mudança? Eu acho que ganhar, ganhar não porque é uma energia muito baixa, não é? A discussão leva-nos com uma ira, não é? Leva-nos para uma energia baixa que depois é difícil... O contrário, por exemplo, do riso, não é? Contamos com um amigo a rir ou alguma coisa divertida. E que nos deixa lá em cima. É uma discussão que deixa-nos cá em baixo. Portanto, leva tempo a recuperar. Agora, há coisas nas discussões... Eu gosto de ditados populares. E da discussão nasce a luz. É uma... Às vezes não quer bem dizer discutir, mas a troca de opiniões nasce a luz. Exatamente. Aliás, se calhar... Às vezes ganha-se, não é? E o melhor é isso mesmo. Muitas vezes, se calhar, na discussão... Confunde-se um bocado a discussão com o insulto ou a ofensa gratuita, não é? E aí sim, não há espaço para discutir. Agora, se conseguíssemos, não é? Criar assim um ambiente... É para discussão num debate. Exatamente. O debate é uma palavra muito pomposa. Então, toda a gente diz discutir o assunto e não diz debater o assunto. Exatamente, olha... Pode haver uma discussão à séria, onde ninguém tem razão. Uma discussão em que se grita... Também há aquela coisa que se diz quando se diz a perda de sua razão, porque se perde o raciocínio. Claro, sim. Portanto, o limite, eu acho que... Para falar então de limites... O limite da discussão útil é o perder a cabeça. Porque aí já ninguém está a dizer exatamente... Acontece muito entre casais, que não era bem isso que eu queria dizer. Eu disse isso no calor da discussão. Certo. E a pessoa só está arrependida. Acho que esse é o limite. Tereza, a Tereza falou muito bem sobre isto. Para nós também não é bom. Tereza, a Tereza dá workshops e masterclasses de comunicação online. Têm tido um sucesso imenso. Está muito bem, sim. Qual é que diz... Têm, sim, que eu já tenho... Ah, já foste o fã. Eu sou fã. Para. Eu fui à primeira que era de graça. Às outras agora não consigo. Mas pronto. Olha isso. Mas vou lançar agora uma, porque este último que eu vendi esta semana, muita gente, um pai de 500, 540 pessoas penduradas, querem entrar, mas nesta altura não podem. Tem de abrir uma universidade, 500 pessoas. Eu vou pôr um desafio muito baratinho. Certo. De 30 dias, assim, uma coisa de 40 euros. Acho que nem sei quanto é custa. Olha. Mas agora, esta semana já vamos pôr, vou fazer, dividir aquelas aulas e aquelas dicas em alguma coisa por dia, para as pessoas irem aprendendo e fazendo. Eu vou respondendo na mesma, ou no WhatsApp, talvez seja no WhatsApp, porque é mais fácil para mim gravar e orientar as pessoas. Aulas publicadas, mas eu oriento. É giro que as pessoas vão respondendo. e continuam a manter grupos muito dos meus primeiros cursos e as pessoas continuam nos grupos de Facebook ou de WhatsApp e quando arranjam um emprego e fizeram um vídeo que gostam muito, publicam e eu comento tanto que... Ah, que maravilha. Fica tipo doutora. Teresa, eu queria aproveitar. É quase mãe deles todos. Mãe? Sim, tia. Tia. Não vamos dizer, mas é tia. Eu queria dizer mãe no bom sentido. É tia, tia, tia. Calma, vai ser rápido. Eu acho que ser tia é muito bom porque tem... É diversão sem responsabilidade. É, exatamente. É conversão bom, mas em menos um bocadinho. Teresa, então só para terminar, até porque têm a sua vidinha. Ai, nem acredito que estamos a falar consigo. Mas então, tendo a sua experiência toda... Quer dizer, nem preciso fazer esta introdução. Diga-me uma boa dica para não se discutir com alguém. Então, há aquela palavra segurança se for entre namorados, não é? Sim. Que é quando se sente que vai resvalar para aquela discussão do costume, usar uma palavra... Começada a uma canção, não é? Uma canção é começada. Oh, malhão, malhão. Como se fosse uma palavra segura como no sexo agressivo, não é? Exatamente. É aquela palavra que a pessoa faz oito... Ai, que giro. Não é? Será que não sei o que é que o sexo agressivo vai ser tarde, não é? Que também se pode usar, que é dizer oi, já vamos para o amarelo. Pronto, aí a pessoa cai em si... Ai, que giro. Porque há discussões recorrentes, não é? Que começa num ponto e depois vai para aquele... E vai para a diferença, não servem para nada. Então, se a pessoa travar, volta atrás e pode ser que ir para um outro caminho. Teresa, acho que acabou de salvar a minha relação, não a dos meus pais, infelizmente. Mas a minha, acho que deu aqui um toque. Rita, queres dizer alguma coisa? Obrigada, Teresa. São dicas ótimas e eu e a Joana vamos agora descobrir qual é a palavra que nós usamos para não... que nós vamos usar para não discutirmos. No sexo eu digo Jumanji. Sim, sim. Quando já estou a levar nas trombas e não quero, eu digo Jumanji. Ok, ok. Teresa, muito obrigada por ter participado. Eu disse a palavra difícil de dizer, não discutam agora, por favor, é para encontrar a palavra para não discutir. Exatamente. Obrigada, Teresa. Nós não discutimos porque eu tenho sempre razão, não vale a pena. Claro, claro. Obrigada, Teresa, um beijinho. Obrigada, Teresa, adeus. Oh pá, que fixa. Bem bacana. A Teresa, a Teresa é uma mulher muito bacana. É uma senhora. Surpreendemos, sou-te sincera. Não sabe. Não é assim para o filho. Eu sei, mas não a conheço. Eu sei, eu sei. Muita coisa. Eu só a vejo na TV. Sim, sim. Dvestido. Ela tem vestidos ótimos. Deixei-me dizer-te. Não vou. Acho que foi na primeira gala, ela estava maravilhosa. Com o João Rolo. Eu não sei se o Rolo é aquilo que ele usa para fazer os vestidos ou ser o nome do gajo. Olha. Olha, eu acho que já estamos também. Eu acho que já está. É assim, foi pequenino, mas também não queremos discutir, não é? Também não vamos discutir, não é? Qual será a nossa palavra? 35? 35. Tá ótimo. Ah, então, sim. Tá ótimo. Vamos acabar, não é? Vamos só. Não ligamos a Hernani Carvalho. Deixa-me dizer-te uma coisa. O que, a Tereza, nós nunca falamos a sério destas coisas, não é? Portanto, não pensem que nós, ah, elas não aprofundaram bem os temas, porque não vamos aprofundar nunca nenhum. Eu gosto de aprofundar. Olha, eu quero aprofundar. Mas é bom, mas é bom. A Tereza aprofundou e bem e disse uma coisa muito importante. De facto, há coisas, há temas que nos metem, sabes quando é o início? Sei. Tipo, quando é o fósforo, não é? Sei, sei. E tu vais queimar tudo. Sei. E se conseguires, às vezes é quase difícil, porque estás muito irada, não é? Estou irada. Estou ter um momento de guru, não é? Não, mas se tu te apercebeste, às vezes é uma questão de auto-observação, não é? De, ah, caraças, estou outra vez a ir para o rumoinho de raiva. Sabes que eu tinha uma discussão com o Miguel este fim de semana, que é o meu namorado, porque eu tenho um namorado agora, e daqui a uns meses vou-me responder a dizer isto, lá vou ter de dizer eu mais um namorado. Ah, mas ele não significa nada para mim. Não digas isso. É para sempre. Não, brincade. Vai ser para sempre. É para sempre. E apercebi-me que a discussão estava a ser muito mais forte do que aquilo que era suposto. Depois eu pensei assim, cá para mim já tivemos este problema antes com outras pessoas. E perguntei-lhe, já tiveste este problema com a tua ex-namorada? Ele é pá, foda-se já. Então achas que às vezes... E ele disse, já tiveste este problema com outras pessoas? Eu foda-se já. Às vezes exageramos um bocado só porque já vem uma bagagem, não é? Já lá vem. Já lá vem. Sim, sim, é verdade. E há uma cena muito a má que se faz nas discussões já agora e que eu também faço. E nas piscinas públicas. E eu acho que toda a gente faz. Temos que falar sobre isso. Toda a gente faz, que é trazer coisas antigas à baila. Ou uma merda. Mas quando é que é antigo? É que eu saco delas antigas. Também eu. Eu saco delas antigas. O meu cérebro funciona por associação. Eu sei. Então eu vou, ok? Eu sei. E pronto, nunca mais acaba. Eu sei. Faz o meu marido e dizia, tu tens isto ligado aqui. É muito esquisito. Porque eu consegui, imagina, três meses depois, ir pescar uma merda que ficou no ar há três meses e dizer, é? Então porquê que nananana? Eu chego a lembrar-me de como é que a pessoa estava vestida e por aí fora. Eu tenho as coisas marcadas. É uma merda. Isso é incrível. Mas também perdoa sempre. Sigam, sou Gela, nas redes sociais. Se traiçados. O Banana Papaya. Rita Camarneiro, Joana Gama. Temos espetáculos ao vivo. Pá, ganda barbicácio. Olha, eu vou dizer as datas. O Roquim Rio está a pedir para nós não fazermos mais espetáculos ao vivo porque estamos a roubar-lhes protagonismo, sabem como é que é. Passem na Ticket Line ou então aqui na Legenda também vão ter as datas dos espetáculos. Que eu vou dizer agora. Que a Rita vai dizer agora. Em Lisboa, com o grande, o incrível Rui Maria Pego, dia 20 de Abril, Ariops, 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 Ariops. Pensava que ias fazer também, assim não ficava tão estranho. Ariops, era o que o... Não, tu fazias outra coisa. Eu só dizia Ariops. E dizias... É... 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 Cheira aqui o meu sovaco para ver se está lindo ou quê. Era um então... E dia 6 de Abril, é com a Buma na fofinha. É... Como quem diz? Mariana Cabral. Eu não quero isso. Deis dias, até para a semana às nove. Subscrevam o Maluco Beleza, ativem o sininho e comentem a dizer que adoram a Teresa Guilherme, que ela vai ficar contente por vocês saberem quem é que ela é. Que ela está numa fase em que precisa de se sentir validada. Achas? Ela está... Ela um dia vai bater. Atenção que um dia ela vai ter trabalho, um dia ela vai ser mainstream, um dia porque isso será uma pessoa pública. Pois é, pois é. Ela começou também há pouco tempo, não é? É pá, temos que nos ajudar umas às outras. Sim, temos que nos ajudar umas às outras. Não é o feminismo isso? Não é? É? Ora está o quê? Ora está. Beijinhos e até para a semana. Obrigada, Teresa. Bananapapáia. 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 Olha, vamos dar as músicas. Os cotovelos. Anda. Podes tirar isto? Não! Há uma pandemia, caralho! Tira isto. Não tiro. Os calzes estão a descer por minha calza. Ah, o oricóide. Agora deixa. Estou-te a tocar, mas eu... Bananapapáia. Vem para aqui. Bananapapáia. A luz. Bananapapáia. Está bom. Ela.